Hoje o dia está de volta com muita informação pra você. Vejam este caso. Uma família de bolivianos passou por momentos de terror durante um assalto em São Paulo. Eles foram rendidos, amarrados e ameaçados pelos criminosos que invadiram o local onde eles moram. Até uma criança de um ano e seis meses teve uma arma apontada pra cabeça. Nossa repórter Gabriela França tem todas as informações ao vivo. As vítimas ficaram tão desesperadas que até reagiram, Gabi. Bom dia. Foi isso sim, Zucatelli. Bom dia a você, bom dia a todos que estão com a gente hoje. O que aconteceu? A família de bolivianos morava em uma escola que não estava em funcionamento. Muitos bolivianos moram nesse local, no Grajaú, na região sul de São Paulo. E de repente, dois suspeitos invadiram esse local e renderam essa família. Uma das vítimas, um homem, contou que ele teve as mãos amarradas, que ele foi agredido, que a esposa foi ameaçada e que o bandido ainda apontou a arma para a filhinha deles de apenas um ano e seis meses de idade. Nesse momento, o pai entrou em completo desespero, partiu pra cima desse bandido e o bandido puxou o gatilho. O policial contou pra gente que ele puxou pelo menos cinco vezes, mas a arma falhou. E se tivesse funcionado, ele ia atirar em muita gente ali, porque o policial contou que essa arma tinha 13 munições. Por sorte, ela não funcionou, falhou. O pai, vendo isso, foi pra cima desse bandido e esfaqueou esse suspeito. As vítimas contaram que os bandidos pediam, em todo momento, 400 mil reais. Para a polícia, eles foram informados de que tinha esse valor alto em casa, fruto aí de um trabalho árduo dos bolivianos na confecção de roupas. A polícia não sabe se tinha de fato ou não esse valor. Ainda segundo a polícia, um jovem que invadiu a casa estava solto há poucos dias. Ele foi preso pelo crime de roubo, ganhou o benefício de cumprir a pena em liberdade e voltou para o crime. E o policial questionou, por que você voltou a roubar? O que aconteceu? Ele falou, olha, eu não podia negar um trabalho como esse, porque 400 mil reais não são 4 mil reais. voltou para a cadeia e o outro que foi esfaqueado, o bandido, está internado sob escolta policial e está em estado gravíssimo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Meu Deus do céu, inacreditável. Essa história é inacreditável, Renata. Inacreditável mesmo. Gabi, você vê só. Olha, vai acompanhando isso. Eles estão num local ali, parece que é uma moradia improvisada. Primeira coisa é essa. E aí os criminosos tinham algum tipo de informação. Se essa arma não falha, eles tinham feito uma chacina ali. Tinham feito uma chacina. E o pior é esse rapaz, né, gente? O pior pra mim é esse rapaz, que disse que não podia recusar um trabalho. Por que que estava na rua? Que agora fique preso. É o lugar dele, Renata. É, bandido, na verdade, não tem piedade de ninguém, né? E essa família aí, com certeza, nasceu de novo, viu?